Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Bem-vinda ao canal de Fogo Corte, um abraço aí para minha mãe, Dalva Leonardo, ela que sempre me manda mensagem, sempre otimista em relacionado ao Botafogo, então um abraço aí para minha mãe, que é a número 1 aqui do canal. Ah Diego, eu sou a esposa, minha esposa quase não vê, né? Ela quase não vê, me ajuda muito no canal, mas ela quase não vê os vídeos, né? Então, mas também um abraço para ela, que ela está aqui só olhando aqui de rabo de olho. Enfim, vamos falar sobre CBF, né? A CBF que vai processar o John Textor e o Felipe Neto de maneira criminal, né? Algo criminal. Aqui no Brasil, a gente sabe que não funciona, né? E a gente sabe que o Felipe Neto não vai ser preso, a gente sabe que o John Textor não vai ser preso, porque quando é criminalmente, é diferente que for só o STJD, né? É uma cobrança mais leve, pode ter ali uma punição. O John Textor, quando falou isso, ele sabia que havia uma multa. E, enfim, né? Vamos ver o que a CBF vai aprontar. Ela, no meu ponto de vista, ajuda certos times de maneira tendenciosa, mas para falar de corrupção, a gente deveria falar de provas, né? Então, eu não tenho como provar, mas eu acho que é tendenciosa. Abraço!